Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Hearts of Iron 4 Jogando aqui no canal do Wacky, mas por aí ter vocês comigo, mais um pouquinho do mod Road to 56 Aqui pra vocês, continuando nossa campanha com o Brasil, tá bom? Deixa eu trazer vocês pra tela aqui, galera, que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês Olha só, no último episódio, o que nós fizemos? Nós praticamente dominamos toda a América Central aqui, né? Falta esse pontinho aqui dos Estados Unidos e tal Mas basicamente a gente terminou aqui com, inclusive, vou fazer uma coisa aqui Bem importante, bem importante Preciso desse cara aqui Caso os Estados Unidos entrem na guerra aqui, né? Então nós dominamos toda a América Central, nós estamos pra, basicamente, terminar aqui com a Argentina também, né? E eu tinha justificado guerra no México Contudo, o México recebeu garantia do Reino Unido, né? Então o que que acontece? Provavelmente, muito provavelmente, o Reino Unido vai entrar na guerra, tá? Muito provavelmente Pode ser que não Existe um mundo onde o México entre na pátria grande, tá? Existe esse mundo onde o México entre na pátria grande E a gente não tem que se preocupar com os aliados agora Mas pode ser que sim Pode ser que realmente não tenha jeito E essas coisas aconteçam Eu já dei deployment em algumas unidades aqui pra defender nossas bases navais, tá? Porque realmente eu preciso colocar a gente lá E eu tenho um problema aqui também que a galera é tudo recruta, tá vendo, galera? Ai, Deus do céu, a coisa tá feia, viu? A coisa tá bem feia A chance de dar errado aqui é bem grande, tá bom? Bem enorme, pra falar a verdade Deixa eu ver se não tem ninguém aqui que possa ser promovido de alguma forma, galera Vamos dar uma olhada aqui Tem alguém aqui? Não Tem alguém aqui? Vamos ver Não Mais alguém aqui? Talvez Não Alguém aqui? Sendo promovido Nope Aqui? Talvez? Esse cara aqui? Não também? Ok Vamos colocar um carinha aqui, então Vamos... Eu tenho que realmente promover alguém, né? 40 pontos pra promover Eu tenho 90 Então vamos rodar um novo comodante Que esses aí que eu tenho é muito ruim Aparentemente o que eu rodei também é ruim Planner Ah, esse cara é horrível Esse cara é horrível Ah, deixa pra lá, né? Vamos promover esse cara Pronto Promove ele aqui Bota ele aqui Infelizmente eu não vou conseguir pegar nada Esse cara aqui eu pegaria o Defensive Doctrine, né? Obviamente É o que faz mais sentido Mas por enquanto deixa ele aí, né? E... E tá ótimo Olha a declara nossa guerra então, galera Seja o que... O que os deuses do Hearts of Iron quiser E vamos simplesmente ativar nosso ataque aqui E let's go, né? Entrou na pátria grande Então nós ainda não precisamos lidar, né? Com o Reino Unido, certo? Acho que não Acho que ainda não precisamos lidar com o Reino Unido Ah, precisamos lidar com o Reino Unido, sim Com todos os aliados Precisamos, sim, galera Oh, no Tá, então Seria importante que metade desses caras atacassem aqui, tá? É bem importante Bem como seria importante a gente terminar com as outras guerras Porque nós vamos precisar terminar com essas guerras Let's go Vamos terminar com todas as guerras aqui Captular a grande Argentina Talvez capturando a Argentina Porque o México, em teoria, entrou na pátria grande Capturando a Argentina O México se entrega? Interessante Uma coisa é se descobrir aqui, galera Ahn... Vocês fizeram um caquinho aqui, né? Vocês fizeram um caquinho Infelizmente fizeram um caquinho Argentina Acabando? Hora de capturar Acabando Acabando, mano Cifra decriptada Panamá Tal Vamos pegar isso aqui também Que vai me dar mais umas fábricas Vem Pega aqui Tá zoando Tá zoando, pô Pera aí Você pega aqui E pronto, né? Tecnologia Queremos pegar mais escavação? Até quero Daqui a pouco eu quero Mas por enquanto eu vou fazer mais Steel Production Talvez Ou é ruim É, eventualmente a gente vai precisar Deixa eu pegar isso aí Pronto Captulado com sucesso, tá Argentina? Captulou Tal Ahn... Vamos Então tem eu desse lado Deixa eu dar um pass aqui Pass, pass, pass Perfeito Com todas essas regiões aqui, né? Vou dar mais uns pass aqui Por garantia Sem desclique dessa vez, né? Galera Pelo amor de Deus Ahn... Take all states Take all states Take all states Take all states Também aqui É, de fato Ahn... O Reino Unido O México, aliás Já foi, né? Take all states Take all states Take all states Take all states Legal, né? Terminou tudo Terminou tudo Terminou tudo Ok, pegamos tudo aqui Tranquilo, né? Maravilhoso Vamos dar... Ahn... Tem esse pedacinho aqui, né? Isso aqui é de quem, será? Eu acho que é da... Coisa Estou em guerra ainda contra esses caras? Véi, o pior que eu tô É que não faz muito sentido, né? Mas o pior é que eu estou Agora não tem grandes motivos De eu não entrar no eixo, né? Poderia entrar no eixo E tentar acabar com o Reino Unido Será que isso é possível? Sinceramente, não sei Deixa eu ver quantos exércitos eu tenho É... Quantos navios eu tenho Ahn... Não o suficiente Definitivamente não o suficiente Então, nem adianta eu tentar fazer nada Esse cara aqui tá em guerra comigo? Não Ok Ahn... Esse cara aqui tá em guerra comigo? Ahn... Não também Ok Ahn... Então... Então é isso, né? Vamos tirar o Reino Unido daqui Deixa eu refazer certas coisas O que... Por que que... Ah, tudo bem Esse ataque ali, né? Ok Então... Beleza Eu preciso da deployment Mais unidades e tal Pra depois entrar em guerra Contra o Coisa também, né? Então... Vamos devagar aqui, galera Os caras aqui Desviaram Tá, eu quero Todo mundo aqui Depois metade aqui E daí o plano só vai, né? Eu tenho que remover esses caras da... Daqui Antes que eles me deem trabalho Mais trabalho Ahn... Enquanto isso Também deixa eu colocar Mais áreas de defesa Aqui Beleza E aqui embaixo Mesma coisa, né? Esses caras entrarem aqui Eles vão me dar Muito trabalho Perfeito Pelo menos a América do Sul Aqui eu preciso proteger Aqui pra cima Depois a gente vê O que que faz, né? Depois a gente vê O que que faz Aqui pra cima Ahn... Holanda estão em guerra Então agora sim Holanda está em guerra, né? Ok Problema não O reino da... Whatever Oh, véi Véi do céu Véi do céu Não quer se juntar um eixo Não Por enquanto não Ainda não Tô de boa Mas eu posso ir pra Total mobilization agora Posso? Preciso de 80% de war support Coisa que eu não tenho Então vamos fazer Começar pra fazer Propaganda de guerra Aqui Ahn... Tá Isso é um problema Um problema bem grande Deixa eu pegar Ahn... Esse exército Tá aqui em cima Ahn... Exército preto Tá aqui embaixo Ahn... Exército preto Por favor faça isso E faça... Isso Não vai Ahn... O exército amarelo Tá ali em cima Mas o exército roxo Também tá aqui em cima Esse exército Tá aqui Perfeito Exército verde Tá aqui, né? Legal, ok Então let's go Se eu tirar esses caras Da minha terra Tá, galera Senão vai me dar problema Eventualmente vai me dar problema Ahn... Isso aqui vai ser uma fonte De destruição, né? De perca de... De equipamento Aqui, basicamente Parnaiba Valley Ok, ok Ahn... Vamos pegar isso aqui Construction whatever Mais bônus aqui De construção Tal Infelizmente tô sendo empurrado ali Que é uma porcaria Enquanto o exército preto Não chegar aqui A gente não pode fazer Muita coisa Os caras estão Indo devagar E sempre Pacto de não agressão Eventualmente a gente pega Ahn... Faz mais Flame tanks Mais isso aqui Mais isso aqui Acho que é mais ou menos Isso que a gente precisa Vamos pegar mais doutrinas aqui Simplesmente porque sim A gente pode E vamos também Continuar fazendo As fábricas Certo? Mais um aqui Mais um aqui E uma... Onde? Aqui Mais um aqui Certo? Faz fábricas aí Edifica mais Que tá pouco A gente precisa dessas edificações Tranquilo Tranquilo Tal Como que... Oh crap Olha a galera Olha o problema A gente tá sofrendo Alguma invasão naval Por aqui Tá? Deixa eu parar esse treinamento A gente tá sofrendo Alguma invasão naval Por aqui Isso vai me dar Progresso Vai me dar Dois de cabeça Como... Como esperado Por enquanto é isso Não tem muito Que a gente possa fazer Deixa eu pegar esses caras Você venha pra cá Esses caras Venham Na real Isso aqui vai ter que ser Um pouquinho diferente É Só se posicionem lá Mas Eventualmente Aquilo ali vai ser Um pouquinho diferente Sofri as invasões da Vaz Mas finalmente Tô tirando esses caras daqui Acho que esse exército Consegue empurrar Esses caras daí Tá? Não é Não deveria ser Um grande problema Então Talvez seja Talvez seja Talvez seja Se posicionem primeiro Depois a gente Depois a gente ataca Porque senão vai dar ruim Pelo que eu tô vendo aqui Não temos mais o contrato De construção Vamos pegar isso aqui Aumentar a nossa população Tá Na real É basicamente esse ataque A gente tem que fazer Se posicionem É isso Eu sofri um ataque aqui Vou pegar esse exército Preto aqui Metade dele Por favor Metade da metade Vai Vem pra cá E ataque E ataque Oh Deus Nessa direção Só vai Só aqui Eu não tô conseguindo tirar Esses caras nem daqui Da ponta Pra variar Tu vê Mais uma invasão naval Desse lado Oh Fuck sake Tem um lugar ali Que não estava Não estava defendido Tá Preciso dar Deployment Nessas unidades E nessas Vocês por favor Entrem aqui Vamos fazer o que vocês Tem que fazer Tá Metade desses caras Por favor Vem pra cá Ataca Nessa direção Só que Outra metade Vem pra cá Deixa eu colocar Esses caras Onde eles Precisam estar Isso aqui Pode virar Um enorme problema Pra mim Certo Certo Subproduction Não sei se me ajuda Vamos pegar Vamos fazer nada Isso aqui É doutrina aérea Ok Galera Não sei se eu Sobrevivo Na real Tirei esses caras Daqui Perfeito Finalmente Tem essas Ilhas aqui Ainda Que podem Me encher o saco Mas aqui Realmente Eu não estou Conseguindo empurrar Tem uma única Unidade Olha o tamanho Da defesa Desses caras Olha o tamanho Da defesa Desses caras É que tem cruzamento De rio De rio Costuma ser Problemático Mas eles também Não conseguem Me empurrar O Raik Acabou de declarar Guerra Na União Soviética Boa sorte Raik O moço Só vai Estados Unidos Como é que você está Você está me vendendo Aço ainda Pior que não O cara parou Filho da mãe Tem alguém Que eu poderia Comprar aço Que seria Uma entrega melhor Aparentemente Não Um pouco mais De aço Aqui Boa Pronto Eu vou ter Que fazer Algumas fábricas De aço Com certeza Uau Só e o Bel Pegamos Perfeito Programa paralelo A gente poderia pegar Vamos com o Vale Do Rio Doce Aqui Depois BNDES Vamos finalmente Tirar esses caras Aqui Pronto Revolvidos Com sucesso Faltou uma parada Aqui Preciso defender Essa área Aqui também Pelo amor de Deus Tomando invasão Naval Ali vai ser Muito ruim E também Rideaway Vou colocar Esses caras Para defender Aqui Quando necessário D3 D4 D5 D6 D7 Começar Espalhar Esses exércitos Aqui Isso aqui Justo para Me deixar pronto Para conseguir Declarar guerra Nos Estados Unidos Certo 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 D2 D5 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 Exatamente isso Galera Né Eu quero dar deployment Mais divisões Ainda Mas por enquanto Eu preciso de equipamentos Equipamento de suporte Ele está voltando muito Meu Deus Vamos lá Equipamento de suporte Bota gente aí Para produzir Improved air Whatever Pegar rocket Nível 2 Porque sim Vamos pegar Agora Aqui é essa questão Queremos ir Desse lado Ou desse lado Desse lado Aqui eu tenho Mais hard attack Tá vendo Eu vou ter aqui Mais soft attack E hard attack Para tanks E armor variants Isso aqui Vai ser Isso aqui Newton Cavalcante Menos 10 Não Aliás Perdão Vai dar Reinforcement Rate Mais 2 Que não é ruim Isso aqui Isso aqui Que é insano Isso aqui Me dá Mais 5 De organização E 20% A mais De air superiority Tipo Isso aqui Galera É Insanamente Poderoso Só que Eu não acho Que a gente Vai ganhar Em momento nenhum Dos Estados Unidos Do Reino Unido Na parte aérea Simplesmente É impossível Para a gente Então Dado isso Eu acho Que eu vou Desse lado Aqui Para melhorar O poder Do bom exército Acho que Desse lado Aqui Faz mais sentido Para a gente Tem alguma coisa Que a gente Queira passar Automobilization Talvez Closet economy Closet economy Não é ruim Não é ruim Não é ruim Não é ruim Vamos fechar Economia Vamos começar A decifrar Aqui os Stents Quem sabe Algum dia Vamos Inclusive Já começar A colocar A galera Aqui Para Espionar Vamos Espiona Mais Que está Pouco Espiona Mais Que está Pouco Perfeito Outra coisa Nós queremos Melhorar Nossas agências Isso é bem Importante Estou aqui Machinery Assistant Encryption Etc Melhora Isso aqui Ainda não caiu Aparentemente Não Então o que Eu vou fazer Vou pegar o exército Negro Trazer ele Para cá E vocês Ataquem Nessa direção E depois Ataquem Nessa direção Beleza Beleza Ok Os caras Se posicionarem Daí a gente Força o ataque Aqui E expulsa De vez Esses caras Daqui Beleza Ok A galera Se posicionar Não posso perder Aquilo ali Pacto Não agressão Com a galera Não estou Nem aí Para o Pacto Não agressão Os caras Só se posicionarem Galera Recuperarem Organização A gente vai tentar Chutar eles daqui De vez Deixa eu ver Como é que está A questão Dos territórios Ocupados Importante Dar uma olhada O coisa está caindo Aqui está subindo Um pouco Acho que está ok Como é que está Ah Por isso que a gente Perdeu muito Equipamento de suporte Provavelmente foi isso Deixa eu ver Como é que está A complacência A complacência Está ótima A complacência Está muito boa Ok Dá para sobreviver Dá para sobreviver Deixa eu fazer Só uma paradinha Aqui Melhor Daquele lado Somente Atacando primeiro Iceland Capitulo Capitulo Não sei o que eu falei Quando os lábios Entrou a guerra Ok Ahm Eu quero Ativar isso aqui Ativa isso aqui E ativa isso aqui Pronto Agora sim A gente Remove Esses caras Daqui Machine encryption Pegar mais aí Thank you A gente pode A gente pode A gente pode ainda Fazer mais fábricas Uma Uma Duas Uma Uma Duas Uma Uma Duas Uma Uma Duas A gente está edificando muito rápido Uma Uma Duas Perfeito Então Isso que eu gostaria de ter Seria Antiaéreos Né galera Antiaéreos Nessa região Seria legal ter Alguns Antiaéreos Seria bem legal ter Na real Até poderia passar Esses caras Para cima Cadê Cadê Antiaéreos Antiaéreos Tem isso aqui Aí é muito Antiaéreo Tá bom Whatever Faz os Antiaéreos Eu poderia Inclusive Começar a justificar A guerra Contra você Também É muito rápido Não é melhor Não Vamos tirar Esses caras Posicionar Todos os exércitos E daí sim A gente justifica A guerra Ok Ok É Estamos expulsando Galera É o seguinte Tá O que eu vou fazer Eu vou Encerrar Esse episódio Como vocês mesmos Pensaram Encerrar esse episódio Espero que vocês tenham gostado Tá No próximo episódio De volta E eu acho Que a gente vai conseguir Declarar a guerra Nos Estados Unidos No próximo episódio Vai dar bom Aí dá um novo Galera Vamos dar uma olhada Tá bom Mas espero ter vocês comigo E um abraço Até mais Tchau 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 Tchau